e de valorização de uma cultura de língua portuguesa nesse lugar porque somos, de certa forma, nações irmãs também com certeza Moçambique influencia o Brasil e o Brasil influencia Moçambique em muitas coisas eu sei que nas novelas na música também mas eu acho que se a gente puder colaborar com essa conexão acho que vai ser bacana eu estou muito estou sempre de olho na arte e na cultura de língua portuguesa Angola, Moçambique estou sempre de olho com certeza olha, eu já te tinha dito antes de falarmos que teria muito gosto em ajudar a concretizar essa vinda física do brasileiro para Maputo e então é um projeto que gostaria que não abandonássemos que a conversa não terminasse após esta live mas que seja realmente o início de quando houver as condições quando conseguirmos fazer acontecer que seja uma coisa que fique na nossa pauta na nossa agenda envolvermos o PRIM e fazermos essa essa viagem mágica do brasileiro de volta às origens africanas não é? se calhar em Moçambique África do Sul se calhar Angola portanto vamos explorar e tentar passar desta ponte digital e virtual que temos que temos neste momento para uma cara, gostaria muito mais física vamos fazer acontecer e através do website as pessoas podem adquirir o brasileiro certo? portanto eu tenho a devista e deixo aqui o link para quem estiver interessado em ver em ver e saber mais e adquirir mesmo a obra vale realmente a pena um projeto que conta a história da cultura e da música brasileira e que demorou imenso tempo é quase um projeto de vida não é? é daquelas obras que marcam o legado de um autor e então aconselho vivamente a visitarem primeiro no website marcosermos.com e explorarem estas opções e quem sabe adquirirem esta grande e rica obra que é o brasileiro obrigado a nós Marcos que realmente estar aqui a partilhar e viver estes momentos e estas emoções é disso que nós precisamos e é para isso que criamos este canal eu digo sempre sabes que a UFISD Autodes é para ser uma ponte de inspiração entre África e o mundo e e o teu trabalho é realmente um destes pilares que exemplifica a 100% aquilo que eu quero fazer e trazer nesta plataforma que é ligar o mundo através de emoções através de sensações e através do jeito bom que prazer ouvir isso muito obrigado imagina para mim é um é uma das coisas mais interessantes e prazerosas da vida é conhecer pessoas interessantes como você conhecer pessoas antenadas e e com bom com boas intenções e com muito talento né você é um cara muito talentoso tudo que você faz tudo que eu li da sua carreira assim muito bom parabéns pela sua trajetória e pô boto muita fé de que o canal vai conseguir né atrair pessoas também interessantes né eu queria até aproveitar e agradecer as pessoas que estão acompanhando várias mensagens aqui eu não consigo ver todas mas eu queria deixar um beijo coletivo pra todo mundo que investiu seu tempo por estar aqui conosco e que também né outras pessoas que terão oportunidade de assistir essa live depois né até é deixo quero deixar também aproveitar aqui o meu deixar meu instagram porque eu sou muito atuante no instagram acho que é uma mídia interessante de comunicação com o público né eu acho que além de ser uma plataforma interessante de compartilhamento de imagens assim é bacana poder ter contato com as pessoas então já está no ecrã já posto obrigado muito obrigado obrigado pelo espaço você você ó seu canal está impecável seu canal está nota 10 sério muito obrigado muito obrigado e é isso que estamos aqui a tentar fazer é realmente oferecer um produto que é de qualidade internacional não é mas ao mesmo tempo que tem aquele toque nosso não é que nós estamos aqui e por isso é que no início eu dizia no início eu dizia que nós estamos aqui